Fala pessoal, estamos entrando aqui ao vivo, uma live especial pra vocês aqui do canal, como gabaritar informática pras carreiras policiais, só que eu creio que também vai servir pra outros concursos. Tô aqui com o meu amigo Fábio Augusto, especialista em informática, que há anos ajudando a galera a gabaritar essa matéria, tão importante né, que hoje é praticamente obrigatório em todos os concursos públicos. Meu amigo, seja muito bem-vindo e queria até que você se apresentasse pra galera aí, pra aqueles poucos alunos que ainda não te conhecem. Opa, obrigado Diego. Pois é, como o Diego falou, sou professor Fábio Augusto, professor de informática, aí pra concurso há vários anos, há vários anos, não, eu não vou falar que poucos anos, né, melhor, porque de não denuncia idade aí, mas, é, eu já tenho uma bagagem sim, praticamente 15 anos pra comprar cursos, né, então, eu já tenho ali, por exemplo, uma noção daquilo que costuma ser cobrado nas provas, então, eu já tenho um direcionamento legal, principalmente provas aí pra polícia civil, que é o UNESP, né, então é o UNESP, desde que a UNESP assumiu, a gente já tem ali uma direção daquilo que você precisa estudar. E ao longo desses anos, a gente vai se especializando principalmente em saber, por exemplo, qual que é o assunto que a banca deve ter, né, baseado, claro, nas provas que já aconteceram, não em relação às provas da polícia civil, mas às provas da banca. Muita gente acaba não tendo essa reação, né, a galera que vai estudar, ela estuda só? A gente vai estudar a polícia civil? Só a prova da polícia civil, só a prova da polícia civil. Não é bem assim que tem que ser estudado. Você tem que estudar a banca. Então, por exemplo, já aconteceram provas em 2021, né, da UNESP. Então, eu já consigo, por essas provas que aconteceram, independente do cargo que eu tenho feito, traçar já ali uma ideia de o que a banca costuma cobrar. Então, por exemplo, em 2010, né, que a banca costumou cobrar em 2021, em 2010. Eu vejo uma prova, eu vejo duas, eu vejo três, e você vai perceber que existe ali uma harmonia entre as coisas cobradas. E aí, nessa harmonia, você já consegue ter ali uma função, pô, então, esse é o assunto que eu devo estudar mais, esse é o assunto que eu não preciso estudar tanto, porque a banca não tem, assim, uma incidência de cobrar. Então, a partir do momento que você faz isso, você já tem, né, uma ideia e uma direção do que você precisa estudar. Você só vai precisar o quê? Atenuar uma coisa ou outra, que você tenha alguma dificuldade. E aí que entra a gente, né, Diego? É isso aí, é isso aí. Depois eu até vou explorar um pouco mais isso com você sobre a banca, ou as bancas, né, sobre o estilo de cada uma. Mas eu tô olhando aqui no chat, o pessoal tá falando que tá com eco, não sei se... Você tem fone aí, Fábio? Não sei se dá pra... Vou colocar aqui o meu fone, tá vendo? Vamos ver se vai melhorar, que aí a gente já continua daqui, o pessoal tá chegando. Aliás, que tá chegando, eu já vou pedindo pra deixar o like aí. E, aliás, até anunciar aqui, né, enquanto o Fábio vai ali se ajeitando. Fábio é o mais novo parceiro aí do DP Concursos. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o curso de informática que nós estamos lançando hoje na plataforma. Vou mostrar pra vocês por dentro da plataforma. É, Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tava falando de banca, né? Uma dúvida que eu tenho, depois eu vou até passar meu ponto de vista, como leigo na informática, e até como quem já fez concurso, que teve que estudar do zero também. Mas, sobre banca, muda muita coisa se eu pegar, por exemplo, questões do Unesp, FCC, CESP, Sebrasp, Quadrics? Tem muita diferença? Diferença tem, claro, certamente tem. O que acontece é o seguinte, a gente precisa traçar, em relação às diferentes bancas, como que ela costuma cobrar. Eu sempre falo nas minhas aulas o seguinte, que o aluno tem que saber, ali no caso, a resposta independente da banca. Então, tem que saber aquele conteúdo independente da banca. A única coisa que vai ficar diferente entre uma banca e outra é a forma como ela pergunta. O assunto é o mesmo, mas a forma como ela pergunta pode ser diferente. Tem bancas que vão cobrar ali alguns ícones, tem bancas que cobram ali descrições, ao invés do ícone, ele vai descrever o que acontece. Tem bancas que pedem a localização, ou seja, em qual guia do Word que traz a ferramenta tal. Então, cada banca tem, sim, a sua característica. Mas o assunto em si, ele precisa ser sabido em qualquer uma das bancas. Então, quando eu dou a minha aula, eu falo o seguinte, galera, a gente está vendo aqui, é dessa maneira que a Unesp cobra. Aí você vai lá, faz as questões da Unesp e acerta. Beleza, ótimo. Só que eu também quero que você faça para as outras bancas, porque o assunto é o mesmo. Só que a forma de cobrança é diferente. Então, aí você pode ter uma dificuldade, e eu não sei responder isso aqui. Como eu não sabe o assunto é o mesmo, tem que saber responder de qualquer maneira. Beleza? Faz sentido. É muito parecido com a minha área, né? Às vezes o assunto é o mesmo, o que muda é a abordagem, a linguagem. Tem bancas que cobram por chamadas por tipo de pegadinha maldosa. Vou dar um exemplo, pelo menos na área jurídica, a Unesp aposta mais em uma redação truncada para dificultar a interpretação do candidato. A Unesp já é um pouco mais clara, só que ela verticaliza no assunto, mas o tema é basicamente o mesmo, pelo que você falou. Tem até uma pergunta que eu quero destacar aqui, do Douglas Barbosa. Ele está sempre no canal, que ele coloca o seguinte, ó. Professor, eu vi no TJ São Paulo que a Unesp colocou no edital o Teams. E você acha que poderá ser cobrado na PCSP? O que você acha, Fábio? Aqui você quer mais especulação, mas o que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque como teve a pandemia, ainda continuamos na pandemia, então o Microsoft Teams foi, vamos dizer assim, um das plataformas que a gente chama de produtividade, de ferramentas de colaboração mais utilizadas, seguidas, claro, pelo Google, que vai trazer ali também as suas plataformas, né? Seja a plataforma do Classroom, para quem utiliza aí, né? Dentro de universidades, de colégios, etc. Então, eu acredito sim, porque o TJ trouxe, o Banco do Brasil trouxe, entendeu? E a PCSP, e veja que são, no caso, o TJ, que está na Unesp, e o Banco do Brasil, que foi o Sesgan Rio, são bancas diferentes, mas você vê que o assunto está lá presente, porque é um assunto atual. Então, o assunto atual, e o TJ sempre foi atual, né? Sempre trouxe coisas atuais. A Polícia Civil, no último edital, eles começaram a sair um pouquinho da mesmice. Eu não sei se vocês perceberam, vocês que já estão estudando com a Polícia Civil, eu falo da minha matéria, tá? Então, eu percebo o seguinte, eles já tiraram aquela história de direcionar o Windows 7, né? Eles não falaram mais o Windows 7, eles falaram o Sistema Operacional Windows. E aí, qual? Né? Qual que vai ser cobrado? Eles não mencionaram. Mas aí, a pergunta, ela pode ser, tanto do Windows 7, quanto do Windows 10, que é o atual. E já aconteceu, né? Na prova, você tem ali, dependendo do cargo da Polícia Civil, você vinha lá, questões que abordavam o Windows 7 e questões que abordavam o Windows 10. É justamente por conta disso. Então, a tendência é que a Bunesp faça uma atualização, sim, nesse edital da Polícia Civil, com elementos mais atuais, principalmente por conta da pandemia. E o Teams é um deles. Ele deve aparecer, sim, com certeza. Eu vou até aproveitar o gancho, porque essa é uma novidade, como você falou, que acho que a pandemia acelerou, né? Mas tem uma outra coisa que me chamou curiosidade. Eu estava até olhando algumas questões que a gente estava colocando na plataforma de informática. E um assunto que me chamou a atenção, que não existia quando eu fazia concurso, é o assunto de redes sociais. Então, isso me chamou a atenção pra caramba, me parece que veio pra ficar. E eu, curioso, fui até ver algumas questões, e eu percebi, me corriu se estiver errado, Fábio, mas eu percebi que vai até prestigiar aquele concurseiro viciado em rede social, né? Que é umas perguntas básicas ali de rede social, o que faz cada um, o que você posta. Eu achei engraçado isso e eu acho que até concordo, porque não tem como mais viver longe disso, né? Nas redes sociais. Você acha que é um assunto também que é tendência pros concursos daqui pra frente? Sim, com certeza. As redes sociais e as plataformas de produtividade, né? Porque, pensa só, o WhatsApp, o WhatsApp fez o quê? O WhatsApp aposentou o e-mail, não é? Se você parar pra imaginar, o WhatsApp aposentou o e-mail. Então, você compartilha arquivos, você compartilha áudio, você compartilha vídeo, tudo bem que o vídeo é curtinho, mas você pode compartilhar links através do WhatsApp. Então, quer dizer, ele simplesmente veio, veio mesmo pra substituir o e-mail em algumas situações. E, claro, já foi palco de perguntas de prova, inclusive da própria Polícia Civil, ele já apareceu lá, né? E, com certeza, deve-se repetir, sim, não só o WhatsApp, viu, gente? Mas como o Telegram, o Telegram tá aparecendo aí, né? Nas provas. Eu tenho visto aí as provas atuais agora, de 2021, né? Principalmente por conta de pandemia, Telegram tá aparecendo, a gente falou aí das plataformas, de fazer reuniões, né? Que a gente fala, das... vai... Do Zoom, do Google, enfim, de várias outras plataformas que tem, elas estão fazendo parte das provas, sim. E as redes sociais, claro. Sempre as principais, né? A gente não tem que imaginar uma... Falar de rede social sem citar quem? Facebook, Twitter, YouTube, né? Sem sobra de dúvida, YouTube também aparece aí pra gente como um dos elementos que, principalmente agora que ele tem aquela função short. Estão sabendo disso aí ou não? Sim, sim. É, então, pois é. Então, esses elementos novos, eu sim tenho uma aposta de cobrança em prova, com certeza. Principalmente pra quem? Alguém aqui vai prestar agente de telecomunicações? Sabe quantas questões de informática são agentes de tele ou não? Quantas? Imagina. Vamos ver. Alguém no chat sabe quantas questões de informática... Eu chutaria umas 10. 10. 10? E aí, vamos lá, gente. Que a tendência, Fabio, até aumentar o número de questões nas próximas provas... Já responderam. Já responderam? Deixa eu ver. Ah, parece... Tem gente colocando 20, tem gente colocando 30. Não, é 30 mesmo. O seu óbito foi embora, até. Você ficou até emocionado que seu óbito foi embora. Eu acho que a tendência, Fabio, não sei nem se é aumentar o número de questões ou aumentar a dificuldade pra agentes de telecomunicações, porque tem um projeto de lei que tá tramitando e vai passar, que vai transformar o cargo em agente de inteligência com agentes de telecomunicações. Então vai ter todo um incremento na função e tudo mais, então eu creio que eles vão pegar pesado na informática nos próximos concursos. A parte da informática vai ser mais caprichada, sim, provavelmente. Sem dúvida, eu tava até vendo algumas questões de rede social que você falou, tudo isso, YouTube, até me chamou atenção, YouTube, Instagram, vê até do LinkedIn, dentre outras, que é muito usado profissionalmente, e não tem como fugir disso, né? Porque agora, muitos cargos hoje, principalmente por conta da pandemia, trabalhando home office, outros já trabalham à distância, outros fazendo reunião à distância, e outros sendo fiscalizados pelas redes sociais. Então não adianta, hoje virou meio pra fiscalização e instrumento de trabalho, né, pro funcionário público. Não tem mais como fugir do mundo das redes sociais. Exatamente. E assim, a tendência é que cada vez mais elementos como até mesmo o celular possam ingressar no concurso, né? Digo pra essa prova da Polícia Civil agora, mas a tendência é sim, porque se você parar pra pensar as coisas que a gente tem feito no computador, você tá fazendo no celular ou ia, não é? Pensa aí, você fazia as coisas sempre voltadas ali no computador. E hoje em dia, o celular, ele pode substituir o seu computador em diversos segmentos. Posso fazer uma apresentação no celular? Posso. Eu vou ter a mesma habilidade que eu tenho no computador? Não. Mas eu consigo fazer. Então existe a possibilidade de fazer no celular. Então, a tendência é que alguns elementos voltados aí, eu já penso inclusive em agente de tele, como você citou, ele vai passar a ser agente de inteligência, que o celular possa sim aparecer ali como um elemento de cobrança em prova. Eu acredito que sim. Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero até provocar a galera que tá assistindo aqui. Enquanto a gente vai trocando ideia, o Fábio vai passando algumas dicas, eu quero ouvir, ouvir não, né? Ler de vocês aí no chat, qual é a sua maior dificuldade informática? Porque eu quero saber se são dificuldades comuns, até pra passar a bola pro Fábio, pra ele tentar de alguma forma ajudá-los nessa dificuldade. Mas deixa eu passar uma ideia, Fábio, que eu sofria com isso quando eu era concurseiro, e é algo que eu tento passar pro aula. Não quero saber se tem fundamento, mas muita gente que tem dificuldade informática e vem tentar tirar essa dúvida comigo, pergunta como que faz pra ter facilidade. O que eu fiz no meu caso? Eu, quando comecei estudar pra concurso público, eu identifiquei por meio de provas anteriores que o estudo da informática, ele é diferente de outras matérias. É muito diferente do português, do raciocínio lógico, das disciplinas jurídicas. Por quê? Porque, na minha opinião, é uma disciplina muito visual. Cobra-se muito link, cobra-se muito ícone, cobra-se muita ferramenta. E como eu, naquela época, eu fuçava muito o Word, o Excel, o PowerPoint, eu fuçava e aprendia ali sozinho mesmo, não tinha curso. Eu percebi que quando caiu um assunto voltado pro Office, e qualquer outra ferramenta do tipo, eu me dava bem, porque simplesmente pela memória visual. Então, eu queria saber se isso faz sentido, se vale a pena estudar informática de uma forma visual, ao invés de ficar só nos livros, né? Mexer um pouquinho no computador e provar da prática daquelas ferramentas. Exatamente. E é o que eu costumo falar em aula, viu, Diego? Exatamente isso. As pessoas, elas costumam ter sim, o que a gente chama de referência visual, né? Aquilo que você fala, a sua memória é uma memória, você é uma pessoa visual ou não? Pra saber se você é uma pessoa visual, eu vou fazer uma pergunta simples aqui, eu quero saber se alguém no chat sabe responder. Por exemplo, tecla de atalho. Tecla de atalho é um dos assuntos mais cobrados em prova, em relação, mais cobrados em prova, não pela incidência de questões de prova, mas pela frequência em que aparece. É diferente, né? Então, a gente vai mais cobrar em prova, você pensa, putz, só cai isso nas provas. Não. Isso quer dizer que ela tem sim uma aparição mais frequente nas provas. A tecla de atalho. Se eu fizer uma pergunta pra vocês, por exemplo, a tecla de atalho, Ctrl U, no pacote Office da Microsoft, faz o quê? Alguém sabe? Ctrl U? U! Ctrl U. U, essa eu não sei. Essa eu não sei. E aí? Vamos ver se alguém aqui no nosso chat sabe. Não vale pesquisar agora ainda. É, pessoal, tem que acertar aí. Para de pesquisar aí no Google. Vou dar o Google agora. Não vale dar o Google agora. Eu sei o basicão. O básico é quando eu estou digitando um texto, Ctrl L, Ctrl I, aí vai editando agora, Ctrl U. Sinceramente, não consigo lembrar, não. A Dalí escreveu localizar e substituir, mas na realidade é só substituir isso. André Lima falou. André Lima. Que é só substituir. Então, como que funciona? Funciona assim. A tecla de atalho Ctrl U é uma tecla de atalho voltada para substituir no texto. Então, imagine que eu tenho um documento do Word que tem 300 páginas. Esse documento do Word vai fazer para você o seguinte. Referência ao ano de 2021. Só que você precisa atualizar onde ele fala 2021, colocar 2022. Então, o que você faz? Você pressiona Ctrl U, vai aparecer uma janela, onde aparece localizar, substituir. Aí, lá em localizar, eu escrevo 2020, 2021, né? E aí, substituir, eu coloco 2022. Embaixo, eu tenho dois botões. O substituir e o substituir tudo. A cada clique que eu dou no substituir, eu vou vendo o que está sendo substituído. O substituir tudo, eu não vejo nada. Ele vai fazer a substituição nas 300 páginas onde ocorrer ali a incidência do 2021. Ele substitui pelo 2022. Então, é uma ferramenta perfeita. Ela é ótima. Ela funciona tanto no Word quanto no Excel e no PowerPoint também. O PowerPoint já faz tempo que não tem aparecido para as questões de prova da Polícia Civil, né? Mas, nunca é tarde para que ele volte, porque ele já ocupou, né? Uma vez aí, nas provas da Polícia. Então, pode ser que ele apareça de novo. Mas, enfim, mesmo ele não aparecendo, o control funciona nele da mesma maneira. Então, quer dizer, é uma tecla de atalho fantástica. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. Quem não sabia que control era substituir, não sabia porque nunca utilizou na vida, né? E a grande maioria das teclas de atalho que a gente lembra são aquelas que a gente utiliza. Agora, eu contei para você o que é control. Quando eu contei para você o que é control e falei que vai aparecer uma janelinha, você foi imaginando isso? Foi ou não foi? Fala a verdade. Foi, não foi? Então, quando você vai imaginando, é porque você precisa ter essa referência visual que o Diego está falando. A referência visual faz você gravar mais do que fazer a leitura do livro. Porque na leitura do livro, principalmente em tecla de atalho, o que vai ter? Vai ter a tecla de atalho e o que ela faz. Então, imagina, vai ter uma lista de teclas de atalho e lá nessa lista vai estar assim, ó. Control U, aí do lado, substituir texto. Você vai ler isso e, vamos dizer assim, logo que tiver que estudar uma outra matéria e que você tenha que decorar alguma coisa, a primeira coisa que o seu cérebro vai descartar é aquilo que você não usa. Imagina o que ele vai descartar? A tecla de atalho que você nunca usou, que você não vai lembrar dela nunca. Agora, se você colocar em prática, como o Diego falou, ter a referência visual, com certeza você vai absorver muito mais conteúdo. E é o que eu sempre falo nas aulas. A melhor forma de aprender a informática é, sim, fazer na prática para ter a referência visual. Porém, com muito cuidado, fazer na prática para ter a referência visual é para você absorver o conteúdo. Estudar sempre com o computador, não. Por quê? Porque no dia da prova, você não vai levar o computador. Então, você acaba se acostumando a estudar com o computador. Então, o computador, eu vou estudar esse assunto. Beleza. Então, nesse assunto aqui, fiquei na dúvida. Putz, o que é control mesmo? Aí, você vai para o computador. Aplica o control. Vê o que ele faz. Testa. Faz lá uma substituição. Aprendi. Beleza. Volta para o estudo. Larga o computador. O computador, ele tem que ser o quê? Agregar valor. E não ser ali uma muleta. Ele não pode ser só a muleta. Porque no dia da prova, você não vai ter aquela muleta. Então, você precisa fazer dessa maneira. Certinho? Eu fazia basicamente isso. Eu tinha uma postila de banca e eu usava ela. Como ela era muito ruim, eu não tinha muita noção de material de concurso, eu abria mais contra a ícone quando era a tecla de atalho. Eu lembro que eu usava a postila mais como um guia. Apontava um ícone, eu ia lá e procurava. Apontava para a tecla de atalho, procurava. E essa do contra o U, para mim, foi bem útil, viu, Fábio? Porque eu lembro quando nós tivemos a reforma ortográfica. E naquela época, eu tive que atualizar um monte de artigo e texto que eu tinha feito. E eu ficava caçando letra por letra, palavra por palavra, porque eu não conhecia esse atalho. Se eu conhecesse, jogou no atalho, trocou tudo, está atualizado. Está aí, uma ferramenta útil. E eu já não sabia. Queria até destacar uma mensagem aqui do Douglas, que está participando bastante. Ele pergunta o seguinte, Fábio. Professor, estou estudando para PCSP, mas estou resolvendo questões de diversas bancas e CESP, principalmente Polícia Federal e PRF. Você acha válido? Olha, é assim. É que o conteúdo de PRF e PRF é um conteúdo mais voltado para TI. Tem muito TI em PRF. PRF nem tanto. Mas PRF, com certeza. PRF tem bastante conteúdo ali. Tem, por exemplo, linguagem de programação, linguagem de programação R, linguagem de programação Python. Isso não cai na Polícia Civil. Então, por exemplo, já não é válido nesse sentido. Agora, assuntos voltados a conceitos de internet, aí é válido. Então, quer dizer, o que você pode fazer? Você pode associar dentro do que costuma ser cobrado para a Polícia Civil e segregar. Separar aquilo que não vai absorver ali nada para você, você deixa de lado. Então, por exemplo, eu não vou estudar a linguagem de programação. Não vou estudar estatística, porque ele vai trazer ali. A linguagem R é de estatística. Então, quer dizer, para a Polícia Civil não faz sentido você estudar isso. Mas, como eu falei, a seleção de questões de prova, ela não pode acontecer apenas para uma banca em específico. Depois que você estudou o conteúdo e você sabe aquele conteúdo, você tem que ser capaz de responder para qualquer banca. Porque aí você tem a certeza de que você aprendeu. E não ter aquela falsa ilusão, porque é uma falsa ilusão, né? Puts, agora eu estou arrebentando, eu estou acertando todas da BUNESP. Não é, porque você decorou todas as questões da BUNESP. Não é que você está acertando. Você entendeu? Aí eles mudam alguma coisa, pronto. Aí você já não sabe. Por quê? Porque você decorou como que faz aquela questão. Não pode decorar a questão. Você tem que saber o conteúdo. Essa é a melhor forma de você poder gabaritar a informática. Não existe pílula. Vou tomar a pílula da informática para poder gabaritar. Não existe. Você precisa ter, sim, a ciência do conteúdo. Ou seja, se fizesse filtro aí do que realmente cai, os temas pertinentes aí dá para pegar outra banca. Que, aliás, até a pergunta, no mesmo sentido do Bruno, ele pergunta como é a informática para a FGV. Muda muita coisa, Fábio? A FGV, no caso, aí, para quem vai prestar o concurso para a Academia do Barro Branco, né? Que é para a carreira dos policiais, que a gente está falando, na Academia do Barro Branco. Quem vai prestar? Claro que esta prova já é uma prova de um nível bem mais elevado, né? Então, quer dizer, ela vai ter, sim, as suas diferenças. A pergunta, ela vai ser um pouco mais bem elaborada, né? O assunto é o mesmo, mas a forma de perguntar é bem mais elaborada. Então, você vai ter, por exemplo, dúvidas em relação a três ou quatro alternativas. Então, quer dizer, já dá para ter ali um nível bem mais pesado do que a própria VUNESP. A VUNESP, não. A VUNESP, ela vai trazer para você ali as alternativas. Geralmente, por eliminação, você consegue eliminar três e fica em duas. Duas que eu fiquei lá na dúvida. Então, essa é a diferença. Enquanto uma você consegue ficar em duas, na outra vai ficar em quatro. Essa é a diferença. Por isso que o barro branco, o cara que vai entrar lá, entra chefe. Ele já vai entrando e chefiando lá a polícia militar. Agora, o policial militar, ele vai fazer VUNESP. Por isso que o nível é um pouquinho diferente do nível das questões que são cobradas. Então, mas valeria a pena, então, fazer FGV para subir o nível para que... Vamos supor, vai, eu vou fazer VUNESP. Eu faço FGV, que é uma prova mais difícil. Isso me daria condições de ter muito mais facilidade com a VUNESP? Ou, apesar de ser um nível diferente, os assuntos também acabam fugindo muito? Não, os assuntos são idênticos, Diego. São idênticos. Se você olhar lá o edital do barro branco, que é oficial, você vai ver que é o mesmo edital cobrado na VUNESP. Mesmo sendo bancas diferentes. Se você olhar, você vê que é um Ctrl-C, falando na linguagem de informática, é um Ctrl-C, Ctrl-V do edital, de um para o outro. São idênticos, não muda nada. É a mesma coisa. Ou seja, tirando essas novidades que a gente comentou, o Teams, as redes sociais, informática é uma matéria, de regra, bem previsível. Dá para se preparar com bastante antecedência. Até falando em previsibilidade, está com a pergunta do Renato Lima, que ele pergunta. Professor, estudo por questões. O que o senhor acha? Você acha que vale a pena, Fábio? Dá para ir bem, gabaritar a informática, só com base em questões anteriores ou é arriscado? Trabalhar com questões anteriores é arriscado pelo fato de... Que tipo de questão anterior você está vendo? Será que é um conteúdo atualizado? Porque as perguntas voltadas para o Word 2010, elas têm algumas coisas que podem ser absorvidas para o Word 365, que é o atual. Mas também tem coisas novas. Então, quer dizer, eu preciso saber as coisas novas também. Por exemplo, Microsoft e Teams, que é uma novidade. Então, quer dizer, eu não tenho questões anteriores para isso. É válido estudar por questões também? Sim. Só por questões? Não. Então, eu preciso ter conteúdo para poder fazer as questões. Agora, se você já estudou, se você já tem ali, por exemplo, uma bagagem em relação ao conteúdo e você está estudando por questões apenas para ver ali o nível em que você está vale excelente, vale muito a pena. E aí, a partir da questão que você tem dúvida, você pode se aprofundar mais naquele assunto. Aí sim. Mas é preciso ter uma bagagem, é preciso ter um conteúdo. É bem idêntico ao que eu costumo falar para os alunos, principalmente nas matérias jurídicas também, né? Porque tem muito aluno que chega para mim e fala, Diego, eu só estudo por questões anteriores, mas ainda reviso por questões anteriores. E aí, eu tenho que trazer a má notícia, né? Porque, cara, você nem revisa e nem estuda lá tão bem assim. Porque, imagina só, a gente teve pacote de crime, um monte de novidade. Como é que você estuda por questão anterior aquilo que nunca caiu, né? Aquilo que é novidade. Está correndo um risco absurdo. Simplesmente sobre aquela fatia de assuntos que a tendência é para cair no próximo concurso. Então, o sujeito vai ficar na mão. Antes da gente avançar, até destacar um detalhe aqui. Galera, quem está perguntando do meu cabelo aí? Galera, eu perdi uma aposta. Eu perdi uma aposta e tenho palavra, tive que cumprir. A galera fica perguntando tanto aqui que é melhor destacar logo. Perdi uma aposta, tive que pagar. E passa essa vergonha alheia aqui. Agora, voltando, Fábio. Eu queria que você comentasse agora, falasse que acho que a maioria da galera que está interessada aqui o seguinte. O que você diria, não sei se tem um passo a passo, uma forma de planejamento, de organização, mas o que você falaria para o cara que está começando do absoluto zero ou do sujeito que tem muita dificuldade em entender a informática? Quais os conselhos você passaria para esse cara realmente sair da inércia e chegar no ponto de gabaritar em concurso? Então, tem algumas regras de estudo que você pode sim seguir. E aí eu posso até... Vamos compartilhar então, Diego. Vamos colocar aqui. Bora, bora. Deixa eu só dejeitar aqui. Belezinha? Está aí, ó. Então, vamos lá, gente. Eu vou passar para vocês aqui algumas regras de estudo que eu separei que eu acho que vale a pena, né? Para você ter ali, por exemplo, uma forma de estudar bem a informática. Então, eu coloquei ali para você. A primeira coisa é organizar a forma de como estudar. Então, como que eu vou organizar isso? Você precisa ali separar um tempo do seu dia. Eu vou estudar informática. Então, o que eu vou estudar? Beleza. Eu vou estudar algum assunto que daqui a pouco eu vou dizer para você como que você organiza esses assuntos. Mas você precisa, nessas regras de estudo, lembrar que informática não é como a matéria do Diego. não vai seguir doutrina ou alguma legislação. Então, isso significa o seguinte, que em informática eu tenho vários caminhos para se fazer a mesma coisa. Nunca é apenas uma coisa que eu posso fazer que é daquela forma que não existe outra forma de ser feita. Então, isso é uma das coisas que acaba levando as pessoas a errar em questões de prova informática, porque a camarada coloca lá na questão, para fazer tal coisa, lá no Windows, a forma correta ou a única forma de se fazer é esta. E aí, falando de questões do Sebrasto, por exemplo, tem certo e errado, tem que jogar com certo e errado. Está errado, porque não é a única forma, existem outras formas para se fazer isso. Colocar em prática aquilo que a gente está falando ajuda a absorção dos conteúdos, porque se eu vou lá e coloco a informação no computador, a tecla de atalho, ter a referência visual, isso faz com que você memorize a imagem, a imagem fica na sua cabeça, então você não está decorando, você está aprendendo. Essa é a melhor forma. E, aliás, uma das dicas que eu sempre falo nas aulas é o seguinte, se você está disposto a aprender informática, alguns sacrifícios deverão ser feitos. O primeiro sacrifício é abandonar um cara chamado mouse. Você gosta de usar o mouse? Gosto. Então, o mouse é ótimo, mas... Para o concurso público, ele é um vilão, porque ele faz com que você faça as ações no computador, no automático. Aí cai aquela pergunta de Word, que você faz e mexe no Word todo dia, faz aquilo que foi perguntado na prova, na prova, ele pergunta assim, para fazer tal coisa no Word. Você, opa, essa coisa eu sei fazer, eu faço todo dia. Aí ele fala, deve-se pressionar o seguinte botão. E aí ele dá cinco nomes de botão diferente. Aí você fala, putz, eu sei fazer aquilo, mas eu não sei o nome do botão. E por que não sabe o nome do botão? Porque você vai lá com o mouse e clica no bendito botão. Você vai lá e clicou. Clicou onde? No botão. Qual o nome do botão? Sei lá, é o botão que eu clico e ele faz. E na prova ele pergunta, qual o nome do botão? Então, meu amigo, você vai abandonar o seu mouse, né? E, se puder, né? Fazer o uso do computador durante o dia, para as suas coisas rotineiras, as suas coisas que você pode fazer no computador sem uso do mouse. touchpad é mouse, viu, galera? Esquece ele. Tem que ser só o teclado. Vai se virar com o teclado. Você vai conhecer uma tecla que tem ali chamada tab. E a cada tab que você dá, ele vai mudando o campo de todos os programas. E quando ele muda o campo de todos os programas, ele fala o nome de cada um dos itens. Sabe o que você está fazendo se fizer isso? Estudando informática e tendo a referência visual absorvendo o conteúdo. Isso é fundamental para você gabaritar informática. Conhecer a banca é importante? É lógico, sempre é importante conhecer a banca para saber, por exemplo, como que será o perfil da prova que você vai fazer. Mas também é importante saber o conteúdo para você poder, no caso, depois que você já absorveu o conteúdo, colocar em prática, fazer exercícios de prova. É aí que eu falo. Aí as minhas questões, elas são bem-vindas. Acabou? Não, agora a gente precisa saber como estudar. Para estudar informática, a gente não pode estudar de maneira aleatória. Tipo, vou estudar Word, Internet, Excel, e aí eu vou estudar Correio Eletrônico. Não, a gente pode fazer o quê? Um agrupamento de assuntos. É a melhor forma e acho que é a forma mais eficiente de você estudar informática. Então, por exemplo, fazendo um grupo, daquilo que costumam utilizar a internet. O que a gente utiliza na internet? Navegadores web, correio eletrônico, redes de computadores, que aí já entra o roteador, as coisas mais comuns que a gente tem ali no uso do dia a dia, sobre a internet em si, é válido estudar isso como um bloco. Aqui, inclusive, eu acrescento as ferramentas novas, como Microsoft Teams, acrescento as redes sociais aí também. Por quê? Porque você consegue visualizar uma rede social sem internet? Não. Você consegue acessar o Microsoft Teams sem internet? Não. Então, junto naquele grupo e aí eu vou estudar esse assunto. Estudei esse assunto? Beleza. Questões de prova sobre aquele assunto. Depois que eu fiz as questões de prova sobre aquele assunto, eu vou para um outro bloco. Qual que é o bloco? Pacote Office. Excel, Word e PowerPoint. Se o PowerPoint estiver na sua prova. Eu coloquei ele aqui, mas aí a gente vai estudar esse bloco. Beleza. Estudei esse bloco. Quero só questões de Excel. Beleza. Vamos fazer só questões de Excel. Esgotei as questões de Excel. Vamos fazer as do Word. Esgotei as do Word. Vamos fazer as do PowerPoint. É dessa maneira que você tem que fazer o seu estudo. Estudar Excel, Word e PowerPoint, tudo de uma vez, junto e misturado, é importante? Não. Não é importante e nem deve ser feito. Eu vou estudar Excel. Vejo o conteúdo do Excel, fórmulas, funções, pratico, faço exercício. Exercício que eu digo é na munheca, viu? Inclusive, nas aulas, viu, Diego? Nas nossas aulas aí na nossa plataforma, no Excel, eu fiz uma série de exercícios ali para a gente fazer na mão. A galera vai ter que fazer na mão. E eu peço para fazer no caderno, viu, gente? Nada de ter preguiça, não. Tem que fazer lá no caderno. E aí a galera aprende. Isso que é legal, né, Fábio? Até te interromper rapidinho. Daqui a pouco eu vou mostrar a plataforma para eles perceberem como as suas aulas estão bem visuais, né? Se realmente só falta pegar na mão do aluno ali e ensinar ele a construir o raciocínio. A ideia é essa, né? Então a ideia é que você aprenda. A nossa ideia é que você gabarite a prova. Então eu quero que você gabarite. Bom, vou fazer a GT. Vou gabaritar as 30 questões? Pô, eu quero que você gabarite as 30 questões, mano. É o que eu mais quero. Imagina só o nosso marketing aqui. Eu não, né, Diego? Pô, o camarada gabaritou informática. Pô, isso vai ser fantástico. Vai ser lindo. É um troféu para nós, né? Para nós, é. Com certeza. Aí vem sistemas operacionais. Eu citei aqui o Windows em um outro sistema operacional. Por quê? Porque na PCSP eles mencionaram sistemas operacionais e quando as perguntas vieram, elas vieram genéricas. O que é uma pergunta genérica? Vale tanto para um quanto para outro. Windows e Linux. Como que pode ser uma pergunta que pode ser pertinente tanto para um quanto para outro? Uma pergunta genérica. Ele pode perguntar sobre o conceito de pasta, né? O que é uma pasta? É um diretório. É a mesma coisa que diretório. Para armazenar uma pasta dentro de outra pasta, você tem uma subpasta. A questão ali, no caso, de renomear os arquivos e pastas. Então, quer dizer, eu tenho isso tanto em um quanto no outro. Então, por isso que eu coloquei aqui. Na hora de estudar sistemas operacionais, você vai estudar apenas sistemas operacionais. Estudo Windows, faço questões de Windows. Se no edital tiver Linux, aí eu ensino de outra maneira. Linux já é de outra forma. Linux, eu digo para você, não estude. Por quê? Porque Linux não é um sistema operacional que você estuda. Linux é um sistema operacional que você decora. E quando você decora? Dias antes da prova. Porque se você estudar, você vai esquecer. Você não tem Linux em casa. Você tem Linux em casa? Tem, Diego, Linux aí na sua casa? Não tem, nunca tive. Pois é. Então, a galera também não tem. Aí vai se meter à besta de estudar Linux. Vou estudar Linux. Linux. Beleza. Acabou de estudar Linux. Virou na esquina e esqueceu tudo. Por quê? Você não vai pôr em prática aquilo nunca na sua vida. É ou não é? Então, para estudar esse cara aí, meu amigo, você tem que deixar apenas dias antes da prova. Aí seguir o caminho das pedras que a gente vai falar. Se aparecer Linux nesse edital, para dizer que não, não é feitio de cobrar firmemente, diferente de PF, que cobra sim. PF cobra. Mas a PCSP não. Então, se cair, aí a gente tem o caminho das pedras e como que você deve estudar. Segurança da informação, outro assunto ali que está envolvendo a segurança no geral, ou seja, que são a proteção dos arquivos que a gente tem no nosso computador, formas de prevenção, né? O que a gente pode usar para prevenir, seria o próprio antivírus, né? Conceitos de vírus e malwares, né? Saber que um vírus é algo que pode trazer algum malefício e o malware é algo que é como código malicioso. Por exemplo, os programas que fazem com que um determinado programa que é pirata fique original. É o malware, né? Não é nenhum tipo de ameaça, mas ele é cotado como um problema malicioso. Conceito de hardware e software. Hardware não consegue fazer nada sem o software. Por isso que na hora de estudar, a gente tem que estudar os dois. Então, hardware é parte física, software é a parte lógica, que é o quê? É o programa em si. É o programa que faz o hardware funcionar, tá? Ah, mas professor, qual que é a sequência que eu tenho que estudar? Você escolhe, não existe ordem. O que é importante é que você estude por blocos, do jeito que a gente falou. Beleza? E aí, aquela pergunta que a galera sempre faz, Diego. Nível médio ou nível superior, professor? Pega questões de prova de qual nível, nível médio ou superior? Galera, informática é informática, viu? Só vou avisar para você. Olha, a informática para nível médio é a mesma informática para nível superior. Se você pegar as questões de prova de investigador e escrivão de polícia e pegar as provas, por exemplo, de papiloscopista, que é nível médio, você vai ver que as provas de papiloscopista têm questões bem mais elaboradas do que de investigador. Aí você vai falar, ué, mas por quê? Porque não existe essa separação de nível médio e nível superior. Não vai pensar que as provas de investigador e de escrivão são mais difíceis, porque é nível superior. De forma alguma, a mesma informática que é cobrada, ela vai se aplicar tanto para as provas de nível médio, quanto para as provas de nível superior. Não existe essa separação. Uma outra forma também de você enxergar isso é pegar as provas da PM. São cinco questões que geralmente são cobradas nas provas da PM. As cinco questões geralmente são, vamos dizer assim, nível, vamos dizer assim, bem elaborado para a PM. Aí você pensa, pô, a PM é questão é facinha. De jeito nenhum. Então, as questões de prova para a informática na PM, elas são bem elaboradas. Está certo? Então, não existe esse tipo de separação. Não pensa que o nível médio é mais fácil do que o nível superior, porque não existe isso, não. Beleza, Diego? Eu acho que é isso aí, ó. Não tenho mais dicas para falar a respeito de como o Gabriel está em relação à aparição aí dos slides. A gente pode comentar sobre o que tiver ali no nosso chat. Alguém colocou alguma coisa aí para a gente? Até voltar aqui, eu tinha me mutado aqui. O pessoal está comentando, está curtindo aqui. Agradecendo. O Bruno fez uma pergunta que eu, sinceramente, ficaria no escuro. Ele pergunta o seguinte, e para quem não tem computador, eu só tenho e uso smartphone. E aí? Ô, Bruno, aí, meu amigo, você vai ter que, no caso, acompanhar através dos nossos PDFs, né? E aí você vai ter o apoio. E aí também eu coloco ele de maneira ilustrada. Tem as imagens ali. Mas seria interessante, a gente sempre fala, a forma mais eficiente de se estudar a informática é ter a prática para você ter a referência visual. Não ter a referência visual torna mais difícil? Torna um pouquinho. Não vou mentir, não. Não adianta falar que não, não. Você vai tirar de letra. Não. Vai ser um pouquinho mais difícil. Se você puder, né? Por exemplo, hoje em dia, existem as lan houses. Existe ainda, meu amigo. Existe lan house dentro de shopping center. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem lan house dentro de shopping center que foi feito para jogos. Tira uma hora do seu dia, vai lá, cara. Não vai jogar. Você vai estudar. A galera está com fone de ouvido. Vai ter um barulhinho lá do shopping, mas isso daí também é legal para você também trabalhar a sua concentração. Porque não pensa que no dia da prova vai estar tudo em silêncio, não. Boa, tem... Não tem alguma coisa que tira a sua concentração. Então, vai lá na lan house. Você para lá uma horinha, lá e pronto. Acho que é válido. Aí você consegue estudar. Essa do barulho é bem legal, né? Porque no dia da prova, o pessoal acha que não, mas é um inferno, né? Eu lembro que é um concurso que ia fazer que tinha gente que levava sonho de valsa. Ficava abrindo sonho de valsa, comendo de boca aberta. Era um inferno. Então, já vai treinando essa parte de controle emocional que faz toda a diferença. E o André... É até bom que eu já vou mostrar a plataforma aqui que o André pergunta o seguinte, ó. Na assinatura premium, ele é assinante, terá PDFs de informática disponíveis ou só vídeo aula? André, vou mostrar agora para a galera. E até é bom que o Fábio está aqui comigo, ele vai me ajudando, mas... Vídeo aulas, PDFs e questões. Então, é o ciclo completo. E vocês vão perceber que a plataforma está bem legal mesmo, a ponto de estar extremamente visual. Então, o aluno que se torna assinante, ele tem acesso a essa página, né? Tem a aula de penal, processos penais, as minhas aulas. E aqui embaixo já tem as disciplinas básicas. Racionológico entrou mês passado, Informática entrou a partir de hoje. Ah, Diego, mas eu quero só o curso de Informática. Não tem problema. Na descrição tem o curso isolado de Informática para quem só precisa dessa matéria. E tem também o plano de assinaturas completo, semestral ou anual. Vou clicar aqui para mostrar para vocês. Mas aqui... Opa, até saiu do meu login aqui. Vou voltar para cá. Mas vocês vão perceber que é uma aula totalmente visual. Está aqui, ó. Quando você entra, eu coloquei aqui os módulos, certo? Vou abrir todos para vocês perceberem a extensão do curso. O curso realmente está bem completo, tá? E aí, o bacana da plataforma é que dá para vocês marcarem o progresso na medida que forem estudando. Por exemplo, você vai lá e assiste tudo sobre hardware, software e VoIP. Aí você vai clicando e aqui em cima vai mostrando o seu progresso, porque é uma forma melhor de você organizar o seu estudo, para quando você voltar, você já volta de onde parou. E aí, no final de cada módulo, tem os exercícios que nós selecionamos, né? De acordo com aquele assunto, para você já ir treinando. Esse clips aqui é o PDF de cada aula. Então, vou pegar um assunto aqui. Por exemplo, vou pegar um assunto em Word, guia de layout. Vamos clicar no vídeo para mostrar para vocês. E o que eu achei bacana, que eu estava até comentando com o Fábio, comentei aqui na aula, vou tirar o som aqui para não atrapalhar. A aula, galera, é totalmente visual. O Fábio vai mostrando o tempo inteiro do que ele está falando. Ele vai mostrando os ícones, ele vai mostrando os atalhos, ele vai mostrando a tela. Então, puxando um gancho da pergunta do colega que estava questionando no chat, ah, eu não tenho computador. Nesse caso, o Fábio já consegue suprir essa carência. Porque, apesar de você não ter computador, ele já mostra em tempo real aquilo que você precisa fazer, ou guardar, mentalizar. Porque tem muita questão, né, Fábio, que as bancas, elas cobram o print. Elas colocam um print na prova e o aluno tem que saber identificar aquele ícone, aquela imagem. Então, dessa forma aqui, ó, já fica visualmente muito intuitivo, muito fácil. E aí, Fábio, como é que foi gravar esse curso aqui? Realmente, eu curti pra caramba, hein? Sendo bem franco. Oh, beleza. Não, eu gosto bastante. Eu gosto de fazer dessa forma mesmo, justamente pelo seguinte. Muita gente tem a dificuldade de encontrar o ferramenta. Onde que está isso? Então, mostrando, fica bem mais claro. Aí eu falo, ó, tá aqui, esse aqui é a página inicial, as layouts aí, ó. Estamos em layout, temos neste grupo, aqui, grupo configurado página. No grupo configurado página, nós temos ali a opção de, que a gente estava vendo ali agora há pouco, né, de infinização, que é a separação de sílabas no Word. Então, tudo isso daí, o cara fala infinização, é infernização, pô. Não, é infinização, separação de sílabas no Word, ele faz. A separação de sílabas quer dizer, é o aproveitamento melhor da linha, né? Ele vai aproveitar a linha, chegou lá na margem direita, ele separa a sílaba pra você ter ali, né, a palavra, né, usada até o limite máximo. No geral, ele não faz isso. Não cabe, ele joga na linha de baixo. E aí, com o passar do tempo, isso daí pode gerar um problema na formatação, principalmente pra aqueles trabalhos acadêmicos, que você precisa justificar, aí fica aqueles buracos no meio. Então, a infinização veio pra tirar esses buracos, resolver esses problemas. Show. Fábio, deixa eu fazer uma pergunta. 90% do nosso público, né, aqui do canal, da plataforma, é PCSP, então a gente já sabe que o curso, ele tá completo pra PCSP. Mas sempre aparece aluno que pergunta, ah, Diego, mas eu tô estudando pra tribunais, TJSP. O curso serve também pra quem, por exemplo, tá estudando pra escrevente do TJ, dentre outros concursos? Serve, serve também. TJSP, inclusive, como você acabou de mostrar, nós já temos a matéria de MS Teams, né, já coloquei ali, já deixei gravadinho, bonitinho, porque aparecendo essa informação pra PCSP, nós já temos ali na plataforma já a disposição, inclusive com questões, né, pra você já ter esse, vamos dizer assim, essa preparação e essa antecipação que a gente já colocou. Então, serve não só pra PCSP, mas também pra outros concursos, não só TJ, viu, outros concursos também, principalmente ali que envolva a informática em si. Tá? Então, apareceu ali e você consegue, tranquilamente. Até uma informação que eu tava quase me esquecendo de passar. Há uns dois meses, o diretor da Cadepol, da PCSP, ele foi questionado pela Folha Dirigida, e ele deixou bem claro que os próximos editais vão trazer sim novidades, só que ele fez um destaque, ele fez um destaque pra informática, ele falou o seguinte, nós teremos sim novidades, especialmente informática, ou seja, não é só informática que vai ter novidade, mas a matéria que vai trazer o maior volume de novidades vai ser informática. Eu lembro que ele destacou o cargo de escrivão, ele falou o seguinte, é impensável hoje um escrivão que não domine a informática. E aí, claro, outros cargos que ainda não foram autorizados, mas a gente sabe que vai precisar como próprio cargo de agente de telecomunicações. Então, eu já tô apostando, com base no que o Fábio falou, que essas novidades já estão previstas no nosso curso, tá? Então, quem quiser já se antecipar, já tá na plataforma, eu tenho certeza disso. Ah, Diego, mas surgiu, vai publicar o edital amanhã e surge aí um assunto novo. Não tem problema, o Fábio vem, ele tá à disposição, ele grava, complementa, mas eu tô apostando que o curso já tá completo. Porque, em termos de novidades, né, Fábio, é basicamente isso, redes sociais, no Teams, não tem muito o que inventar, com base no edital de 2018. Então, é uma tendência pra surgir nos próximos editais, o que você acha? Sim, exato, não tem mais o que inventar. O máximo que ele pode fazer e acrescentar são esses elementos novos que a gente viu aí na pandemia. Ele pode citar ali, no caso, o Google, né, como uma das ferramentas, Google Hangout, Google Meet, que isso daí também a gente cita também na nossa aula de internet. Então, já falando de internet, a gente já traz um apanhado geral de todas as ferramentas que estão presentes. E eu cito a pandemia também, então, quer dizer, já estamos preparados pra essas novidades. Então, o que seria uma surpresa seria, na prova de PCSP, ele cobrar a linguagem de programação. Isso seria uma surpresa muito grande, mas eu acredito que não, porque a PCSP não teria essa característica. Agora, a PF tem, é diferente. A Polícia Federal tem, porque em algumas ações da Polícia Federal, eles precisam ter o domínio, sim, nessa área aí da informática, pra poder fazer, inclusive, apreensão e colocar em prática ali as ações, né, colocar ali, ver o que tem ali, extrair as provas que tem no computador, enfim. Uma série de coisas ali são usadas na PF. Já a PCSP não, a PCSP já tem uma ação mais investigativa, então, é outra história. É, eu concordo contigo. A Polícia Federal, ela trabalha muito com crimes praticados por meio de offshores, empresas de lavagem de dinheiro, crimes fiscais, que passam muito por programas de... programações, né, e acaba verticalizando muito nesse ponto. A Polícia Civil de São Paulo não, ela acaba tendo mais atribuição de crimes de rua, a gente chama de crime de rua, furto, homicídio, roubo, enfim. Raramente tem um crime que envolve a parte informática. A gente percebe que a pertinência da informática é muito mais no âmbito interno da polícia do que propriamente na investigação. Então, faz todo sentido o que você destacou essa diferença entre as duas polícias. E até destacar uma pergunta aqui do Renato, ele coloca o seguinte, ó. Professor, estou aprendendo informática também com mapas mentais. O que o senhor acha? É até uma pergunta que eu teria também, Fábio. Mapas mentais, flashcards, essas ferramentas, dá tranquilamente para adaptar para a informática ou teria algum obstáculo aí? Não, sem dúvida nenhuma, é uma excelente forma de estudo, porque o mapa mental, ele faz a organização do estudo. Ele faz a organização dali da sua disciplina, enfim, do assunto, né, como informática tem vários assuntos. Fazer o mapa mental de Word, fazer o mapa mental de Excel, um mapa mental de Windows é excelente. Você junta as partes principais ali, é uma forma exemplar de estudo, sim. Eu até acho louvável quem faz esse tipo de estudo através de mapas mentais, principalmente na área de informática, que a galera não costuma fazer, né, na área de informática não é tão comum isso, mais para a área de direito, mais para a área de língua portuguesa, né, que a galera costuma fazer ali, principalmente com as regras da língua portuguesa, que tem várias com exceções, né, então o pessoal utiliza bastante. Agora, na parte de informática, eu acho válido e louvável. Se quem puder fazer, é ótimo, né, é excelente. É, o legal é que, às vezes, alguns assuntos que o aluno demora horas para entender e construir, depois em segundos ele revisa no mapa mental e no flashcard, né, então a longo prazo, depois que fecha o edital, é só alegria. Em semanas, o sujeito fecha o edital, que custou mais de um ano, né, para fechar só com base em mapa mental, em flashcard. Então, que bom, bom que serve para todas as matérias, inclusive para a informática. Fábio, eu queria aqui, mais uma vez, que já estamos caminhando para a conclusão, dar as boas-vindas agora, que está entrando para o time aí do DP Concursos. Cara, eu fiquei, assim, feliz demais quando você aceitou o convite, porque aqui, como é que funciona? A gente tenta montar um time de professores que tem uma didática muito parecida, é aquela didática sem frescura, sem enrolação, e que mostra para o aluno, né, eu adorei quando eu vi suas aulas, que eu comecei a ver como ela era visual. Eu nem tinha que comentar isso com você antes, mas isso me traz uma identidade muito grande, porque quando eu estudava para concurso, foi o que me fez entender a parte visual, e isso você traz machigado para o aluno, né, só falta pegar o aluno no colo mesmo, que está tudo ali de mão beijada. Eu queria agradecer pela confiança e por ter aceitado o convite, e até convidar quem ainda não é nosso assinante, galera, não é nosso assinante, link na descrição do plano de assinaturas, semestral, anual, qualquer coisa, chama no WhatsApp, lá aqui no site, tem o WhatsApp, você vai falar com o Ramon, e para quem tem problemas só com informática, tem o curso isolado do Fábio, você consegue, por um valor bem menor, né, que é um curso isolado, adquirir o curso do Fábio de informáticas, com videoaulas, PDFs, questões, e Fábio, queria passar a bola para você agora, até para você fazer as considerações finais, e de repente trazer até uma palavra de motivação para a galera que já está ansiosa, a galera está vendo aí, surgir Polícia Civil da Paraíba, que publicou hoje, Polícia Civil do Rio de Janeiro, semana passada, Polícia Penal de Minas, está vindo Polícia Civil de Minas, eu estava vendo hoje, Polícia Civil de Goiás está surgindo, do Mato Grosso está chegando o mês que vem, está vindo muito concurso, mas a galera está aqui chorando pela PCSP, o que você falaria para essa galera que está esperando o edital, se espera um pouco mais para estudar, você já começa agora, queria passar a bola para você. É, a partir de agora, começa a estudar, porque o edital está na iminência de sair, e quando ele sair, meu amigo, você tem pouco tempo de estudo, então o estudo tem que ser bem antecipado, tem que começar a estudar agora, antes que o edital seja publicado, porque na hora que o edital estiver publicado, começa ali o relógio a correr, e não tem como ele parar, né, então quer dizer, você tem aquilo lá e aquele prazo de estudo, não tem como esticar, porque a prova já tem a sua data, quando a prova não tem a sua data, você pode, ah, aconteceu um imprevisto, beleza, aconteceu um imprevisto, eu vou parar de estudar, agora é esse momento para poder resolver aquele imprevisto, quando o edital está marcado, meu amigo, não tem jeito, aconteceu o imprevisto, você vai ser prejudicado, com certeza, porque você não vai ter tempo hábil para poder repor aquele tempo que você desperdiçou, então, galera, a Polícia Civil do Estado de São Paulo está sim na iminência da sua publicação, a gente já sabe, nós estamos esperando, inclusive, né, Diego, muito provavelmente aí entre, né, agora, outubro, final de outubro, início de novembro, eu já acredito sim na publicação desse edital, então, quer dizer, já tivemos aí os editais, já, para o Estado de São Paulo, já viu ali, TJSP, né, então, já teve a Polícia Militar, né, já no início do ano, já está na iminência de sair outro, da Polícia Militar, e está faltando o PCSP, e o PCSP vai ter que ser publicado, então, tem outra solução, que não seja esta, é só você analisar também, até eu já estava comentando aqui com o Diego, que o governador do Estado de São Paulo, você já sabe, ele vai ser candidato à presidência da República, certo? Então, nada mais ou menos do que aumentar a popularidade dele é de lançar o edital da Polícia Civil, porque a popularidade dele em relação aos policiais já não dá essas coisas, né, a galera não está gostando muito dele, não, ele prometeu um monte de coisa e não cumpriu, né, então, o que ele quer fazer? Ele quer ficar bem pelo menos um pouquinho com essa galera para poder ver se a ajuda da, né, na sua campanha aí para a presidência da República, então, a ideia é essa, ele, antes de sair como oficial ainda no cargo de governador, ele deve publicar o edital da Polícia Civil, e isso está para estourar, porque logo ele vai ter que sair do cargo para poder fazer a sua campanha política. Então, galera, comece a estudar o quanto antes, em informática, o quanto antes você estudar melhor, porque aí na reta final, você só fica com o filé das questões, e aí com o filé das questões, é bem legal que você já está vendo ali na prática que você entendeu a matéria que você está apto para acabar de estar. Eu tenho certeza, se você fizer isso, você será sim um dos alunos que estarão ali com o distintivo pendurado do pescoço. É ou não é? Fala aí, Diego. É isso aí, tem uma frase que eu gosto, que fala o seguinte, o melhor dia para ter começado foi ontem, e hoje é o segundo melhor dia, então já começa logo, porque o tempo está passando, eu acho um absurdo, ainda hoje, muita gente acha, ah, será que eu começo só quando publicar o edital, a gente está em uma fase de profissionalismo, né, dos concursos, o concurseiro está virando profissional em estudar, então tem que começar o quanto antes. Agora, quem já começou, é hora de ir afiando o machado, ir lapidando nessa reta final pré-edital, né, eu concordo com o Fábio, na minha opinião, estou apostando nisso, não vou pintar o cabelo se eu perder, mas estou apostando nisso, vai vir esses editais já autorizados, entre outubro e novembro. E detalhe, o que o Fábio falou, é tradição do nosso país, tudo acontece em ano de eleição aqui, infelizmente é assim, mas é a realidade, a gente pode negar a realidade. Então, eu ainda acredito que logo no início do ano que vem, já vai ter um monte de novos concursos autorizados, e a gente fala dos mesmos, né, delegado, médico legista, investigador e escrivão, e os demais de nível médio, e polícia científica. Então, se preparem, porque os próximos editais serão os primeiros de muitos, tá, dessa sequência, porque às vezes o aluno cria a mentalidade, Fábio, de, ah, vou fazer para esse, se não passar, perdi tudo. Não, é o começo de uma carreira, de uma sequência de provas. Então, às vezes ele não passa numa primeira, mas em uma segunda, uma terceira e passa. Assim aconteceu em 2018, eu tive muitos alunos que prestaram três provas na sequência, e passou na terceira, de nível médio. Então, pensem nisso, no investimento a longo prazo, beleza? Pessoal, queria agradecer também a participação de vocês que ficaram aqui até o final. Fábio, mais uma vez, muito obrigado de coração, agora somando o time, trazendo aí pedigree, trazendo peso para o nosso time, de professores aí do DP Concurso, agradeço pela confiança. O canal, aliás, está sempre aberto, está sempre o que quiser, sugerir lives, via para cá para a gente trocar uma ideia, trazer dicas para o pessoal, o canal é seu também, fica à vontade, beleza? Beleza, fechou. Vamos fazer bastante lives aí, então, fazendo lives aí para a gabaritura informática, resolução de questões, Excel, que a galera tem lido, então vamos fazer bastante aí, vamos movimentar aí o canal. E deixa, quais são suas redes sociais para a galera te seguir, Fábio? Ah, arroba Fabio Auz, arroba Fabio Auz, me acha em qualquer lugar, então você tem a Instagram, você tem o Facebook, você tem ali também, o canal no YouTube, Fábio Augusto Informática, né, então, lá você já tem alguns exemplos de vídeos, que você tem, inclusive, ali na plataforma, que ele mostrou, os vídeos que eu coloco ali, os vídeos curtinhos, né, só para você ter uma ideia de como que é a aula de informática, também estão lá, basta você dar um pulinho lá, e você vai ver aí como que é um pouquinho o meu projeto, e a minha forma de trabalho. Pessoal, sigam o Fábio, ele coloca muito conteúdo de graça, tá, ele coloca muito conteúdo, é a mesma filosofia que a minha aqui, então sigam o Fábio em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, o canal do YouTube dele está riquíssimo de aulas, sigam ele, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, beleza? Pessoal, um grande abraço, aí fiquem com Deus, bom descanso, e já vão afiando machado, quero ver a galera amanhã assistindo as aulas de informática lá na plataforma, beleza? Galera, um grande abraço, e até a próxima.